Essa novinha, essa mina, essa fadinha Quando eu passava com os pais, ela dava risadinha Mas agora, tô de nave, com ela bonde partiu Pra praia desceu a mil, com a mais top da favela Ela, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem, essa novinha, essa mina, essa fadinha Quando eu passava com os pais, ela dava risadinha Mais top da favela, ela, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem Foi nota de cem tem Essa novinha, essa mina, essa fadinha Quando eu passava com os pais, ela dava risadinha Mas agora, tô de nave Com ela, bonde, partiu Pra praia, desceu a mil Com a mais top da favela, ela, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem Essa novinha, essa mina, essa fadinha Quando eu passava com os pais, ela dava risadinha Mas agora, tô de nave Com ela, bonde, partiu Pra praia, desceu a mil Com a mais top da favela, ela, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de... Oi, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem, nota de cem tem, nota de cinquenta Tem também, toma uísse, água de coco Com um quilo do bordo, nós é o dono do toro, portanto Nota de cem Foi nota de centem